Bom pessoal, saindo agora aqui de Nova Friburgo, direção a Tiradentes, Minas Gerais, gravando aqui mais um Bora Rodar, o sol já tá ali na frente, passeio de 340 quilômetros mais ou menos, o GPS marca mais um pouquinho, marca de horas né, dá umas 5 horas, 5 horas e pouco, passando aqui por Rio Grandinho na direção Sumidouro, a estradinha aqui de dentro que é com bastante curva, então tem que ter bastante cuidado aqui, uns buracos. Pessoal, é muito bom quando a gente vê tempo abrindo assim né, sol aparecendo, aumentando o nosso ânimo. Aí pessoal, 7h36, solzinho já saindo aí, vamos aqui, esse trecho de estrada aqui já é bastante buraco, passando aqui é uma cidadezinha bonitinha. Ah, é aqui onde tem a loja da relógio, a gente faz manteiga, da marca né, de queijão. Estão indo aqui em 5 motos, uma Ducati, uma Tri-Luke, 2CB 500X e uma Kawasaki Versys 1000. Isso aí galera, agora é um trecho gostoso de andar demais, apesar de estar movimentado, muito tempo, mas a BR, sempre andar em BR, tem a questão do movimento, muito carro, muito trânsito, mas é gostoso. Você consegue desenvolver bastante na estrada. Agora vai ser meio punk aí ó, uma série de caminhões pela frente. agora é hora de ir mais tensa, tem que ter cuidado para fazer essas ultrapassagens, esperar a hora certinho, botar para baixo e acelerar. Galera, 8h56, estamos aqui nesse trecho da BR. muito caminhão, muito caminhão, e tem que ir com bastante cuidado, bastante cautela aí para correr bem. lembrar aí de você se inscrever no canal também, né, para curtir as nossas aventuras, nossos passeios, e aqui em direção a Tiradentes, Nova Friburgo a Tiradentes. vamos lá que vai ter o trem Beer, festival de cerveja artesanal lá de Tiradentes, Sapucaia. pessoal passando aqui em Sapucaia, nunca tinha passado aqui, cidadezinha de passagem mesmo né, muito caminhão passando aqui. o pedaço parece uma represa, lindo. bom pessoal, é nessas horas que a gente agradece por ter a oportunidade de conhecer lugares lindos como esse. completamente diferente a gente andar de moto do que quando a gente está de carro. você vê muito mais a natureza, você observa muito mais as coisas à sua volta, do que quando você está viajando de carro, é impressionante. essa integração assim, com a natureza que me encanta. e agora aqui entramos na pela 040 e vamos seguir embora aí para Minas Tiradentes, Piracanjuba, Piracanjuba. aí Alice, Piracanjuba. pela estrada a gente vai passando por lugares bacanas, aqui a fábrica da Piracanjuba. agora a galera estica aí né. vamos galera, bora rodar. o amigo paga para todo mundo e depois a gente acerta com ele. essa faz barulho aí meu irmão. é cano esportivo? e aí olha essa é a multi-estrada? é Ah, pode ir pronto. Tá a família toda. O tempo fechando, galera. O fogo tá preso, Pedro. Pessoal, passando aqui em Santos Dumont. Estrada Real. Sonho de fazer esse trajeto aí da Estrada Real. Quem sabe um dia aí... Acompanho lá pela internet o canal do Rodrigo Azevedo que fez de uma Rally Davidson. Estrada Real. Acredito que a gente deve estar nos 90 km, 80 km do nosso destino. Vou tirar dentes. Já estamos chegando já. Demora muito a gente já está chegando aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. indicando as passagens para a estrada real vai sair lá em Petrópolis também 53 km de Tiradentes mais uma meia horinha aí tamo lá galera graças a Deus o tempo tá abrindo aí sim fica tudo lindo vale incrível aqui pessoal já estamos aqui na estrada para Tiradentes entramos aqui em Tiradentes na verdade moço mineiro já começa a ver as coisinhas já aí pequena Tiradentes pousada olha que lugar bonito cara aí para tirar umas fotinhas depois olha que lugar lindo caraca é muita pousada é muito hotel olha que serra bonita isso é legal andar lá em cima isso aí galera chegamos ao nosso destino ah os meus 21 anos se eu pudesse te dar um conselho seria apenas esse viva só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas que meta nunca é impossível quando se tem um plano e que sonhar é bom mas conquistar é libertador consórcio Canopus 21 anos a conquista mais importante sempre será a vida a União Mundial tem uma história de tradição e qualidade atuando no mercado de ferragens desde 1988 buscamos inovar nossos processos cada dia mais um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados bem planejado com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada com uma produção de grande escala atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil levando mais beleza e qualidade para a sua casa fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial e aí pessoal acabamos de chegar aqui na pousada Serra Vista em Tiradentes aí a piscininha é muito aconchegante é o visual assim antigo né o casarão antigo cheirinho bom de comida pessoal a pousada realmente é muito legal fomos super bem recebidos lá visual incrível muito aconchegante e essa aí ó nessa vista do quarto olha que lindo ali embaixo ó passa o trem a maria fumaça e o dia estava bonito então resolvemos dar um passeio para conhecer um pouco a cidade e aí eu entardecer em Tiradentes ai que lugar lindo eu gostei lindo mesmo arte mais histórica mesmo bem preservado pessoal essa na parte mais histórica assim mais preservada da cidade bonito as ruas são todas de pedra ó provável que aqui não dê pra passar carro também legal demais aqui muito lindo o que a gente vê a importância de se preservar o lugar manter as suas características isso vale muito mais do que uma cidade toda moderna com prédios que não tem a ver com o lugar que não tem a ver E andando por Tiradentes, nós passamos por algumas servidões. Esses lugares eram usados pelos escravos, porque eles não podiam andar pelas ruas principais. Então eles utilizavam essas servidões para se locomover de um lugar para o outro. E vale a pena tirar um tempo para caminhar em Tiradentes. Existem vários restaurantes, várias ruas bonitas e igrejas espalhadas pela cidade. Então, gaste um pouquinho de tempo para dar um passeio mesmo a pé. E você vai se surpreender com os lugares lindos e muita história envolvida. Agora é a hora do café, do chocolate, do doce, da sobremesa. Maçã na calda aqui, né? Tem que gravar, né? Tem, tem. Depois vocês me falam que eu vou seguir vocês lá para olhar um pouquinho. Tá bom? Tá bom. O seu café, o senhor gosta dele mais forte ou mais fraco? Eu gosto mais forte. Mais forte? Beleza, então. Depois você procura lá no canal Move no YouTube. Canal Move? É, MOV, é um programa de moto. Ah, beleza. Vou até colocar aqui na agenda para pesquisar depois. Beleza. Seu, você gosta dele mais forte ou mais forte? Eu gosto mais forte também. Você gosta de gravar? Ah, vou aproveitar para fazer um stories, né? Ah, já, então. Pode ir. Pode ir? Esse café aqui que a gente usa é o Santa Mônica. Ele é um café que tem 100% grão arábico. Ele tem torre médio, então a cidade dele é bem equilibrada mesmo, tá bom? E ele fica aqui no sul de Minas, na cidade de Machado. E ele é considerado o primeiro café gourmet do Brasil, inclusive, você acredita? É mesmo? Sim, é isso mesmo. O nome dele é Santa Mônica, é que ele é produzido na fazenda de Santa Mônica. O mancebo aqui, vocês querem que eu deixe ou posso levar? Pode deixar. Posso deixar? Beleza, então. Obrigada, tá, querido? Só vou notar o nome do canal aqui rapidinho, tá? Pessoal, os cafés maravilhosos aqui que a gente tomou, ó. Janie's Apple. Recomendamos. Recomendamos aqui em Tiradentes. Maravilhoso. Então comemos aqui essa torta de maçã maravilhosa, cafezinho coado na hora. Show de bola. Depois do café, pôr do sol com essa vista linda. Estava rolando um festival de cerveja artesanal com vários shows bacanas na cidade. Comércio da cidade também é muito legal. Muitos artesanatos. As lembranças de tiradentes. E essa loja de doce que a gente não podia deixar de visitar, né? Cada um mais gostoso que o outro. Claro que a gente levou alguns. É impossível resistir, né? E aí a noite de tiradentes. Muitos restaurantes. O festival de cerveja artesanal estava muito legal, muita cerveja boa, gostosa. E a gente não podia deixar de provar um chope, né? E pra finalizar a noite, essa paeja mineira. Uma delícia. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. E a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. E a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Então, vale a pena visitar. A chuvinha no domingo. Estamos aí, né? Júlia, como sempre, viajando na chuva, passeando e choro. Já está até acostumado. Mas um passeiozinho de moto e chuva, né? Sempre. Vamos morar aqui que o tempo vai melhorar. Eu acredito que vai. No nome de Jesus, vai melhorar. E aqui é a estação. O Júlia já está esperando aí, ó. Vou pegar o trem. Vamos saber como é que faz a retirada da estação. Olha a fila. Fila, como sempre, fila, né? Bom dia, senhor. Vai passear um trenzinho agora às horas? Sim. Já tem os bilhetes? Já. Pensa. Marcos. Essa aí é a Maria Fumaça, que vai de Tiradentes para São João del Rei. Passeio incrível. Eu recomendo a todos. Marcos. O grande atrativo é essa virada da locomotiva. A locomotiva pesa algumas toneladas e é virada por apenas três pessoas. A estação é linda. As pessoas ficam ali acompanhando e dando tchauzinho para quem vai saindo na locomotiva. Realizando o sonho? Realizando o sonho já de anos. Eu aguardo por esse dia. Só faltou o sol, né? A minha realização era ter os raios de sol entrando aqui pela danela, mas tudo bem. Estou vendo os raios de chuva. Está bom. Estou vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E dentro da estação de São João del Rei, rola uma feirinha de artesanato muito legal com várias lembranças do lugar. Aqui na cidade, onde nasceu três pessoas importantes, Tiradentes, Bárbara Eleodora e Tancredo Neves. São duas pessoas da Inconfidência Mineira e um político. A Bárbara Eleodora foi a rainha da Inconfidência Mineira, esposa de Alvarenga Peixoto e a primeira mulher no Brasil a vestir calças de homem. Olha aí o córrego que vamos atravessar. É o córrego do Lenheiros. Ele é pequeno, com grande espaço. Na época, ele era um rio. Naquela época, os neadores cortavam a lenha na serra e jogavam no rio. Era um meio de transportes para a lenha no centro da cidade. Com isso, surgiu o desmatamento. O rio secou e se tornou um simples córrego. Naquela época, eu não tinha descoberto o queroceno, só que tinha dois litros que pegava fogo. Era óleo de paleia e óleo de mamão. Eles dizem o quê? Que mineiro é devagar, quase parando. Olha aí no meio da praça. Já farei isso quando li algo. E o passeio por São João del Rey é incrível. Essas igrejas antigas são de uma beleza incrível. Muito ouro. Você vê que a cidade, ela respira história. Uma igreja é mais bonita que a outra. Você precisa pagar uma taxa para visitá-las, mas não é muito caro, coisa de dois reais, três reais, dependendo da igreja. Mas vale a pena porque a beleza é incrível e única. E a vã dá um passeio pela cidade também. O guia vai falando um pouquinho sobre a história. Essa daí é uma fábrica de peças de estanho. Uma das únicas no Brasil. Também vale uma visita. Uma das únicas no Brasil. Pessoal, agora aqui no cemitério aqui no São João del Rey. A gente está enterrado no Tancredo Néves. Cidade linda aqui História incrível E é isso, galera. Hora de pegar a estrada e ir pra casa, né? Porque melhor do que viajar, eu acho que é chegar em casa. E chegar em Friburgo, com esse clima, não tem preço, né? Olha que céu lindo. E esse foi mais um Bora Rodar. Dessa vez fomos a Tiradentes. Espero que vocês tenham curtido. E sigam a gente nas redes sociais. Procura lá o Canal Move, pra você ficar por dentro das nossas aventuras. Beleza, galera? Um grande abraço. E Bora Rodar. Porque Rodar é Preciso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.